Acho que é difícil questionar, Caio, que o Gabriel Jesus foi a maior revelação da base para o Palmeiras em muitos anos, né? Ele tem muito fundamento, Thiagão. O trabalho de base foi muito bem feito pelo Palmeiras. Outra coisa que ajuda é que ele foi lançado aos poucos, no momento certo, sem queimar etapas para chegar no time de cima. Obrigado.